No iFood por noventa e nove centavos nessa lista. Descubra novos sabores. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. O que aconteceu? Depois eu explico. Mas este é o meu distintivo. O mundo nasceu e dois é dois. Tu e eu. Não acho a mínima graça nessas brincadeiras. Eu sou não, mas... Ai, ai, tá ficando quente aqui, meu. Daqui a pouco isso aqui vai estar é fervendo o tempo. Faça alguma coisa. E o que você quer que eu faça? Uma coisa legal. Dia dos pais do CatDog. Não, não, duas. Os pais, temos os pais. Pode sim. Eu preciso de um bolo pra uma festa. Tá bem. Olá, freguesa. Oi. Quero uma bola grande, azul e de basquete. Uma bola grande, azul e de basquete. Grande, azul e de basquete. É isso aí. E pra já. Limonada, limonada geladinha. Comprei limonada aqui. Eu quero uma limonada, por favor. É pra já, senhor. Ninguém o mandou. Dois gatos. Casamento de viúva só lixo. Hei, hei, ho, ho. Eu digo, hei, hei, ho, ho. Contoso, não. O mais cruelmente possível. Precisa ser assim. Você tem os melhores animais da região. É só você vender. Mostrem suas cadeias de rato, cre... Pois é, Buck. Espero que você esteja contente. No ativo da Amazon, você encontra milhares de produtos em diversas categorias. Baixe... P basque. Wasse. Você me deixar usar o meu... Michigan. Cai tudo. Sí. Marav... Então... Raivoso. Não. Tchau. They're for you, so be there for them with these punk moves Professores já estão, vamos para a escola Bons amigos também vão, vamos para a escola E se eu te der meu coração, numa varinha de condão Os seus desejos vão se realizar Pirme sobre a rocha, que é Jesus Janela, janelinha, porta e campanha empir, babababal, gapi gapi Com seu vestido, voila Pedfarite, gratis, cupons web, preços Sirenta, sirentinha, vamos todos sirentar, vamos dar a... Todos os filhos de Deus são lindos como você Todos os filhos de Deus deserve uma boa vida, também Eles dizem que não matem, agora isso não é muito estranho Porque nós somos todos criados por Deus A gente aprende a amar, é fácil ficar com medo Uma voz dentro diz Deus Obrigado Não foi nada, parece que precisa de ajuda Braba, eu rio na cara do perigo